Hoje tem rolê no cemitério Esse aqui é o cemitério das imediações da igreja de St. Cuthbert, na cidade de Edimburgo Ele é um dos cemitérios mais antigos da cidade, tem nada menos que 800 aninhos É quase a idade do castelo de Edimburgo Mas os túmulos que nós temos aqui, eles são um pouquinho mais recentes Século XVIII, século XIX, afinal são muitos e muitos corpos enterrados aqui ao longo dos anos E claro, um em cima do outro E aqui, em outros cemitérios da cidade também, eu vou contar histórias arrepiantes De aparições sobre o sobrenatural, suicídios, pessoas enterradas vivas Pessoas que tiveram a sorte de serem desenterradas ainda vivas Pessoas que tiveram a sorte de serem desenterradas ainda vivas Pessoas que foram desenterradas mortas, graças ao comércio ilegal de corpos Para a faculdade de medicina de Edimburgo E muitas outras curiosidades macabras e arrepiantes Vamos lá? Foi nesse mesmo cemitério que um homem encontrou o local perfeito para dar um fim à sua vida E se jogou na linha de trem que passa abaixo dele É ali também que existe a chamada Ben Snow A ala das crianças Onde, obviamente, somente crianças são enterradas O primeiro registro de um enterro lá é do século XVI E os relatos de aparições fantasmagóricas de crianças são muitos Esse pedaço aqui do cemitério, ele dá uma das vistas mais privilegiadas para o castelo de Edimburgo Vale a pena vir a esse cemitério Para aqueles que não têm coragem Crie coragem exatamente por isso Olha que lugar lindo Mas vamos agora ao cemitério na cidade velha O Greyfriars Toolbooth em Highland Kirk Chamada previamente apenas de Greyfriars Kirk A igreja é o centro do cemitério Foi construída entre 1602 e 1620 É um dos edifícios mais antigos e bem preservados em Edimburgo E o local que marca a história dos Covenants Um movimento escocês presbiteriano Tá, mas o que há de tão assustador nisso? Ha, eu te digo Acontece que os Covenants faziam parte de um movimento para tornar a Escócia um país presbiteriano Um acordo, o chamado National Covenant, foi assinado em 1638 Aqui mesmo, nesse cemitério que circunda a igreja O Greyfriars Cookyard Esse acordo era uma forma de rejeitar as tentativas do arcebispo da Cantuária E do rei Carlos I De seguir a liturgia da igreja da Inglaterra Anos depois, em 1679 Já no reinado de Carlos II Que ainda lutava contra o movimento presbiteriano O ministro do rei, o advogado George Bloody Mackenzie Sim, Bloody Mackenzie Mandou prender nada mais nada menos que 1200 membros dos Covenants Perto de onde o acordo havia sido assinado anos antes Centenas morreram naquele local, tanto por execução, quanto por maus tratos na prisão A área que foi apelidada de prisão dos Covenants é palco de manifestações estranhas Pessoas testemunharam aparições e orbes Sim, orbes, aqueles círculos luminosos que costumam aparecer em foto e em vídeo E que muitos dizem que são espíritos Além de pessoas sendo atacadas por uma força invisível E quanto a George Mackenzie? Anos depois, ele faleceu e foi enterrado neste mausoléu Exatamente em Greyfire Skirkyard Eu fui lá exatamente para ver se o Mackenzie Poltergeist Que também, a sombra região, estava lá E se eu sairia do cemitério em uma nublada e lúbubritarde Com algum hematoma, corte ou até mesmo uma mordida Como algumas pessoas que já visitaram o mausoléu pelos anos testemunharam Mas, não, na verdade Olá, galerinha fazendo passeio Sol, céu azul Olha, quer saber de uma coisa? Eu gosto de cemitérios, sabe por quê? Eu me sinto tão viva neles George pode ser exclusividade de Greyfriars Mas sabe o que não era exclusividade desse cemitério? Ladrões de túmulos Isso mesmo, os chamados body snatchers ou resurrectionists Atuavam em todos os cemitérios da cidade até a primeira metade do século XIX Acontece que as aulas de anatomia da escola de medicina da Universidade de Edimburgo Eram um verdadeiro sucesso Elas atraíam por volta de 500 pessoas entre estudantes de medicina, artistas, advogados e autores O problema é que a escola só recebia, em média, um corpo por ano Já que os cadáveres deveriam ser de pessoas executadas por crimes como assassinato, assalto e abrir a correspondência alheia Sim E frente a uma pena de morte, poucos se atreviam a tais atos Então como garantir o fornecimento de corpitos fresquinhos para as aulas? Bem, um professor cirurgião chamado Robert Knox tinha a solução Ele era um homem rico e pagava um bom dinheiro a quem lhe oferecesse um cadáver em bom estado Para esse fim, alguns corajosos e estudantes de medicina entre eles Passaram a desenterrar corpos pelos cemitérios da cidade Por isso, os cemitérios de Edimburgo passaram a construir torres de vigia dentro de seus limites Como uma forma de inibir esses roubos Mas foi graças a essa prática que uma vida acabou sendo salva Com os dedos a menos, mas salva Essa lenda gerou um grande de um mindfuck Eu explico Era muito comum que pessoas fossem enterradas vivas Isso mesmo Marcas de unha nas tampas dos caixões foram encontradas em algumas exumações Mostrando que essas pessoas morreram sufocadas após os seus enterros Uma mulher chamada Mary foi enterrada no Oakleton Cemetery Com suas melhores roupas, sapatos e joias Roubar um cadáver, apesar de visto com maus olhos, na época não era crime Mas roubar os pertences de alguém, mesmo falecido, ah, isso era Já que o corpo pertence à pessoa que morreu Mas seus pertences à família ou até mesmo ao governo Mais ou menos dois dias depois do enterro Dois ladrões entraram no cemitério na calada da noite Apesar da torre de vigia E passaram a procurar por um túmulo que indicasse uma morte recente Encontraram o de Mary Desenterraram a moça e removeram toda a sua roupa Mas na hora de remover os anéis Por conta do inchaço do cadáver Supostamente Eles não saíam Foi aí que um dos ladrões teve a ideia de cerrar os dedos da falecida Talvez uns dedos a menos não baixassem tanto assim o preço Que eles poderiam cobrar pelo cadáver No terceiro dedo cerrado eles escutaram um grito Uma versão da história diz que eles infartaram na hora Outra que eles saíram correndo mas que resolveram voltar E quando retornaram ao local do túmulo viram que Mary estava em pé Era um fantasma guardando seu túmulo? Não, Mary como muitas outras infelizes pessoas havia sido enterrada viva Você está bem? Perguntaram os ladrões debilmente Claro, ela estava ótima Nua no meio de um cemitério e com três dedos soltando Bem que eles tentaram fingir que estavam de passagem Que só entraram e quiseram ajudá-la Mas não colou Os vigias os levaram E eles foram executados Quanto a Mary Ela viveu mais dez anos e foi trabalhar em um órgão do governo Fazendo o possível para encontrar meios de evitar Que outras pessoas fossem enterradas vivas E realmente existia um mecanismo para que as pessoas que fossem enterradas vivas Pudessem ser salvas a tempo Ele consistia em um fio preso a um dedo da pessoa enterrada Um furo era feito no caixão por onde o fio passava E a outra extremidade dele era presa a um sino Então sempre que alguém acordasse dentro de um caixão Os movimentos da pessoa fariam com que ela tocasse o sino Então os vigias poderiam correr e desenterrar rapidamente a pessoa enterrada Esse mecanismo deu origens a vários termos Como Death Ringer Ring a Bell Ou Saved by the Bell Quanto aos Body Snatchers A prática foi inibida em 1832 pelo Ato da Anatomia Que permitia que por... Porcos... Errou! Que permitia que corpos fossem doados à escola de medicina Inibindo a prática E quem ajudou a acelerar o processo de criação e aprovação do ato Vocês descobrirão no próximo vídeo Ah, e se você está de malas prontas para Edimburgo E se interessou por essas histórias As dicas de passeio estão no box de informações Se você gostou desse vídeo dá um joinha Se não gostou... E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo E se você está de malas prontas para Edimburgo